Já o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, fez palestra para empresários em São Paulo. Ele admitiu que o momento é delicado, mas afirmou que o país vai voltar a crescer. Na plateia, mil empresários que queriam ouvir do ministro a receita para o país superar a crise. Joaquim Levy disse que a economia está se reequilibrando e garantiu que o governo vai manter o rigor no ajuste das contas públicas. Sim, tem uma priorização na área fiscal forte. E a presidente está convicta e tem sido transparente. Entre as medidas necessárias para a retomada do crescimento, o ministro da Fazenda destacou a reforma do ICMS do Pisco Fins, proposta considerada prioritária na agenda contra a crise acertada entre o governo e o presidente do Senado. É uma mudança tributária que, segundo o ministro, vai facilitar a vida das empresas e aumentar a competitividade da economia brasileira. Simplificar, melhorar a vida das empresas, criar oportunidades de trabalho, é isso que a gente tem que fazer e tem que começar agora. Sobre a possibilidade do governo, dessa vez, não antecipar a primeira parcela do abono dos aposentados e pensionistas, o ministro evitou confirmar uma data. Haverá o pagamento, esse pagamento obviamente é durante o ano e certamente a gente vai continuar fazendo todos os pagamentos obrigatórios de maneira tempestiva. O ministro também comentou a proposta na Câmara Federal de aumento na correção do FGTS. Muita gente tira o dinheiro do fundo para poder fazer a casa própria. Então, se você aumenta a remuneração, é muito legal, mas também vai significar que você vai ter que aumentar a prestação da casa própria. Todo mundo quer ter maior retorno nos seus investimentos, na sua poupança, no seu fundo de investimento, etc. Mas você tem que ter cuidado do que acontece do outro lado. Então, vamos lá.